Neném, lembrei que tem um presentinho de grego pra você lá na cozinha que eu comprei faz tempo e nunca usei. Tá afim de laver? Se interessou? Bora lá então. O que tem aqui pra Neno? Coleira antipulgas. Coleira antipulgas pra Neno. Vamos vestir? Vamos abrir a embalagem, né Neno, pra ver como é que funciona esse negócio aqui. Se a coleirinha é bonitinha ou não. Vai ficar legal em você. Deixa eu ver aqui. Tá louco, esse negócio é muito fedido, Neno. Eu uso livre. Olha, é tudo melequento. Nossa Senhora. Neno, olha que dá uma cheirada nesse negócio, que vê se você vai aprovar ou não. Se você não aprovar, eu nem vou vestir em você. Dá uma cheirada aí. Eca. É horrível, né Neninho? Deus do livro. Não vou vestir esse troço de você, não. Vai ficar sem coleira antipulga. Obrigado.